Antes desse dia 13 aí, eu trabalhava, sou eletricista, tinha uma vida pacata. Não tenho amizade com ninguém, moro lá no bairro há mais de 25 anos, conheço todo mundo. Nós tivemos uma reunião com representantes do governo do estado, onde surgiu a ideia de fazermos um mutirão aqui na Defensoria Pública, teve também a participação da Assembleia Legislativa da Comissão de Direitos Humanos, porque precisaríamos fazer um atendimento individual para saber exatamente a demanda de cada família, porque tem histórias diferentes. Nós temos um caso que o filho que está aqui representando o pai, porque o pai foi um sobrevivente e o pai está extremamente debilitado, ele não tem condição de sair de casa, ele não consegue se alimentar, ele tomou três tiros no rosto, ele não consegue se alimentar, então ele usa aquela sonda de sopa. Ele era um pintor de 50 anos, um trabalhador, que tinha saído do trabalho e parou para tomar uma cervejinha com os amigos oito horas da noite no bar, e tomou três tiros no rosto. Então, hoje na verdade nós viemos com uma resposta, nós viemos com uma resposta, e como devido, o advogado falou comigo lá embaixo, pegou todos os documentos, pegou todos os processos, e ele falou que vai estar dando entrada nesse processo aí para o meu pai começar, já está pegando pelo menos alguma parte do benefício, que ele também tem direito. Na verdade, o estádio até agora não se propôs, não ajudou a gente em nada, a gente está se virando por população, pelas amizades, pelos amigos dele, que um ajuda, o outro ajuda. Agora, neste momento, só os amigos mesmo, porque o estádio não se propôs em nada, por enquanto. Eu fui criado assim, em ambiente militar, então a gente tem um respeito, tem um brilho, só que depois disso daí, a gente vendo que a polícia, sabendo o que é, acabou todo esse orgulho, só que eu trocaria toda essa medida, porque eu estou me engano para mim, vou ser bem franco, não quero ser melhor do que ninguém, nem hipócrita, mas eu trabalhava, sabe, eu conseguia eu correr atrás do meu dinheiro, eu não tinha que estar indo bater na porta, dizendo que ninguém, ó, vocês me alvejaram aí, Estado, me dá um litro de leite, pergunte se eu preciso de um prato de arroz e feijão, porque ninguém fez isso, agora está acontecendo, já se for para oito meses isso daí. E por que essa indenização? É, porque está comprovado, né, que foram agentes públicos do Estado, policiais militares. Tem um reconhecimento do Estado, de que foram seus agentes. Como foi esse reconhecimento? Primeiro, porque já há uma denúncia, né, uma acusação formal perante a Justiça, de que foram policiais militares. Segundo, porque o próprio secretário de Segurança Pública, mais de uma vez, já afirmou que foi o responsável pelas mortes do dia 3, desde o dia 8, né, que começaram, foram policiais militares. E o Estado tem que amparar essas pessoas. Não tem como deixar desse jeito. Eu sempre trabalhei, quem estava comigo era trabalhador, indiferente se a gente tinha passagem ou não. Ninguém tem o direito, ainda mais alguém que estudou, que é a lei, mano. Ele tem que dar uma atenção, proteger a gente. Ele tem que dar uma atenção, proteger a gente.